Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês. Com vocês aonde, Vitor? Tá na hora. O canal da piscina tá prendendo e hoje vamos falar de um item, de um acessório, que no meu ponto de vista não é um acessório. É obrigação, obrigatoriamente, enfim, esqueci o termo, cascata para a piscina. Qual cascata, qual o melhor modelo, qual acabamento você escolher, por que escolher, enfim. Vamos pro vídeo? Hoje vamos falar de cascata para a piscina. Muita gente acha que é um acessório. Porém, se eu te falar que ela ajuda na qualidade da sua água, você vai entender isso. O que a cascata faz com a piscina? Ela gira a água e manda de volta. Essa queda da água que faz na piscina faz com que a sua água fique mais oxigenada. O que é isso, uma água mais oxigenada? É uma água viva, é uma água boa. Então, quanto mais oxigênio na sua água, melhor. Isso é muito importante e vai te ajudar o quê? Economizar produto químico. Parece balela, mas é verdade. Outra coisa muito importante. Na hora de você fazer a recirculação da água. Em que momento você faz a recirculação? Quando você joga o produto e quer o quê? Misturar o produto na sua piscina. Ou seja, quando você vai adoçar um café e você não pega a colher e roda? É a mesma coisa a cascata. Você vai jogar o produto, você vai rodar a água na piscina para que o produto fique uniforme e assim você desliga tudo e aí você deixa o produto agir. Para isso, a cascata é ótima. Qual cascata escolher para a minha piscina? Eu te respondo com uma pergunta. Sua piscina tem qual tipo de tratamento? A sua piscina tem espaço ao redor? É pequena, compacta, enfim. Primeira preocupação é o tratamento que você tem na sua piscina. Se você tiver um gerador de cloro, você tem que tomar muito cuidado na questão de manutenção. A cascata de inox, ela não ferruge. Ela oxida se tiver o tratamento com gerador de cloro. Porque o gerador de cloro nada mais é que sal na piscina em contato com placa de titânio que gera o hipoclorito. Porém, o hipoclorito de cloro, ele é gerado com produtos químicos. O hipoclorito do gerador de cloro é gerado absolutamente com sal que você joga na sua piscina. O sal nada mais é que um dos itens mais corrosivos do planeta Terra. O que vai acontecer? A cascata em contato com o sal continuamente vai oxidar. Necessitando o quê? Uma limpeza de manutenção muito maior que se você tivesse a cascata com o uso de tratamento da sua piscina já com cloro, ozônio, enfim. Já com o gerador de fósforo, você acaba tendo esse tratamento, essa manutenção a mais. Ah, Bruno, mas como que seria? Seria mais ou menos uma vez a cada 15 dias você passar uma serda Scott Bright. Olha, começou a dar Scott Bright aí, ó. Ô, propaganda, hein? Na forma que tem os riscos da cascata e pronto. Ah, mas todo modelo requer esse procedimento? Sim, porém, tira aí do pedestal, porém, essa cascata aqui é polida. A cascata de polida, ela tem uma proteção muito maior do que uma cascata escovada. Pra ela chegar nesse ponto, ela sofreu várias camadas de produto químico. Aquele produto, uma cera, cera de carro, várias vezes até chegar nesse ponto. Ou seja, ela tem uma proteção muito maior que essa. Então, essa cascata acaba, você tem menos manutenção do que essa, porém, tem que ter a mesma manutenção, tá? Agora, se você tem um tratamento com gerador de cloro e não quer zero manutenção, zero, 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 mostra aqui, ó. Essa cascata aqui é acrílico, tá? Importação própria Globalmar, muito boa mesmo e você não vai ter nenhum problema com o tratamento de piscina. Já, se você tem uma piscina com espaço reduzido, aqui, ó. Essas cascatas aqui são ótimas, tá? De parede, tudo. Muito legal mesmo. Aí eu te falo um detalhe muito importante. Se você tem um gerador de cloro que vai precisar de uma manutenção maior na sua cascata. É cascata de parede, normalmente é alta. Normalmente é colar na parede que é colar na piscina. Como que você vai fazer a manutenção dessa cascata? O detalhe que há de se perdiçar. Aqui a gente quer você satisfeito. O dia, muito bem. Coloca a cascata lá que vai ficar legal. Aí depois você ia ter um problema enorme pra limpeza. Então você tem que tomar esse cuidado. Outra cascata muito legal que você pode utilizar é essa aqui, ó. Cascata de embutir, ela até acende. Agora eu vou fazer um teste aqui na nossa piscina pra ver se funciona. Alex, ligar cascata. Tudo bem. Olha só, vai, que funciona aí. Faz eu passar vergonha não. Entendeu? Olha que legal essa cascata aqui de acrílico. Alex, você desligar a spa. Você é muito obediente, Alex. Contratar você aqui pra vender. Você vê aí? É isso aí. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta aí. Meu, faz essa pra gente. Olha a estrutura que a gente tem. Monta, mostra pra vocês. Pra quê? Pra vocês economizar. É só curtir, só falar alguma coisa. É só pedir alguma dica. Enfim. Aqui é o Fantástico Mundo da Piscina Global Mar. Valeu!